Muito bem, gente, meu nome é Aysha e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Round! Gente, vídeo de hoje, vou gravar pra vocês como é minha rotina morando sozinha. Que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês, de fazer um triplo na minha casa e afim, e eu não fiz, mano. Hoje, sexta-feira, eu vou embora da mansão. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é o tour de eu indo embora daqui até lá. Hoje eu vou embora de metrô, mano. Nunca fui embora daqui de metrô, eu sempre vou de Uber. Mas hoje eu vou uma galerona embora, então a gente vai todo mundo de metrô. E aí, é isso. Vou gravar pra vocês toda a situação, de como eu me viro, de como é minha casa, minha rotina. E é isso. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue no Insta, que é o Belguer da Hora. Vocês acompanham tudo em tempo real. E vamos pro vídeo round! Galera, tamo num... É trem? Metrô? Trem! Tamo nessa ação de trem! Eu sou pobre de Guarulhos, que só anda de ônibus. Em Guarulhos não tem trem, não, pô. Tô no trem aqui com a Tia Rosa, Vera Lúcia, pra casar. Com o Molengo e a Beste, a Negrita. Vamos embora, gente. Molê já tá tentando me explicar isso aqui, mas pra mim tá aqui em inglês, pô. Eu não sei se você entendeu isso. É, basicamente aqui. Nós tá... Bora ficando. Nós tá no cu do um, e nada pro outro. O Brás, a doida vai pegar sentido de vim de aí, vai descer... E eu? Tu mora onde mesmo? Tu vai descer em Itaquera, naquela favela velha. Gente, eu não vou em Itaquera, não. Vai pra onde? Tia Rosa abandona o nosso primeiro, depois vai a Raniel, e agora sobrou só eu, Molengo. Bora aí, bateu o sono agora, mano. Ó, eu juro. Chegamos na estação, Vila Prudente. Vila Prudente, tô em casa, mano. Na casa do Molengo. Vila Prudente, caralho. Eu odeio esse lugar, mano. Aí agora eu vou pedir Uber pra mim, pra ir embora pra minha casa, até que enfim, até que enfim eu vou chegar. Viagem solicitada, procurando um motorista parceiro perto de você. Por favor, que eu quero ir embora, vem isso. Como eu ainda não vi um primo aqui, nem nada? Foi todo um aturo, um sobe e desce a escada, e pega um trem, entra no outro trem, sai de porta, entra em porta, sobe a escada. Vila com o guardia do CT, hein? Eu juro, é sobre isso. Um dia eu chego na minha casa. Cheguei, 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 meu Deus, até que enfim, gente. Acabei de entrar em casa, ó. Acabei de fazer escada. Mano, pra entrar em casa sozinha, já é um sacrifício. Porque é mala, é bolsa, é sacola, não sei o que. Tem que largar tudo no chão, procurar a chave. Ai, tudo um away pra subir isso aqui. Beleza, primeiro defeito da minha casa, já vou contar. Até hoje eu não tenho luz na sala. O cara veio depois de mó cota, arrumou, né? Porém, a lâmpada tá queimada, eu não tenho nenhum banco, nem escada. E ninguém é alto o suficiente pra trocar, né? Então, tô sem luz na sala pra todos sempre. Segunda coisa muito triste. Cheguei em casa e não tenho comida pronta, não tem nada pra você beliscar. Porque, gente, eu moro sozinha, né, mano? Tipo assim, eu não fico na minha casa, eu fico na mansão. Ai, eu venho pra casa sexta, sábado, domingo. Às vezes eu vou pra mansão segunda ou domingo mesmo. E ai, tipo, na minha casa eu nunca tenho nada pra eu chegar e comer. Falar, nossa, eu não fome. Não tenho. Sempre tem que ir no mercado, tem que pedir iFood, dá o jeito da xuxa. Ai, sobe mais escada, né? Que não cabe a nuca. E é um pó, uma poeira, que eu limpo isso aqui todo final de semana. E todo final de semana tá assim, ó, tá vendo? A poderidão. Muito chanteada. Moral da história? Não achei nada pra comer nessa casa. Porque não tem, real. Nada de bom. Ai, eu vou ali no final da rua, que tem no mercado lá. Vou lá, ver se tá aberto. Eu vou até comprar as coisas. Porque, sinceramente, gente, amanhã eu não vou querer acordar cedo, na hora do café, que é pra tomar café. Não vou querer acordar cedo pra ir no mercado, mano. Nossa, que ventania. Vai levar junto. Meu Deus. Deixei todas as luzes da casa acesas. Eu tenho algum problema, não é possível, não. Tô indo, tô indo. No mercado eu peguei uma cestinha, né? Ai eu comecei a pegar, pegar as coisas. A cestinha não deu. Tudo que buscar um carrinho, senão não ia dar pra pegar nada. É que eu tenho que pegar ainda, gente. Eu tenho que comprar... Eu quero fazer um pão com carne. Aí eu vou ter que comprar carne. Ai, tem que comprar muita coisa ainda aqui. Mas tá bom. Olha o meu estado. Gente, eu tô em pânico. Vocês não tem noção. Eu morro de medo de chuva. Agora eu tô mais tranquila. Mas eu tava morrendo. Tava no mercado, começou a voar tudo. Tudo. Uma ventania, uma chuva, caiu um toro. Aí fecharam o mercado com eu dentro. Todo mundo dentro. E, mano, me deu pânico. Isso é muito horrível. Tô com um monte de sacola, gente. Me empolguei. Era pra eu comprar só uma coisinha. Eu comprei quase um recarqueiro. Tô toda molhada, toda descabelada. Meu Kenner pingando água. Fui de meia. Olha. Olha isso. Da chuva. Ó o Kenner. Nem bem. Tá aí uma outra parte ruim de morar sozinha. A chuva, gente. Porque eu tenho muito medo. Tipo, muito medo real. Tenho pânico. Desde pequenininha. E, tipo, desabou o mundo agora. Eu tô sozinha em casa. Se começar a trovejar, a relampear, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu tenho muito medo real. E, tipo, ó lá. A luz piscando, mano. Eu tô com dois por cento de bateria. Não. Ei. Dois por cento de bateria. Vou dar pra carregar enquanto tem luz, viu? Dei uma recuperada aqui, né? Nossa, gente. Que horror. Que horror. Que horror. Eu odeio chuva. Tá ventando ali fora igual não sei o quê. Vou mostrar aqui o que eu comprei. As sacolas tudo molhadas. Meu Deus. Minhas comprinhas não foram feitas pra minha casa, né? Vamos. Pronto. Quebrou tudo de vez agora. Pronto, gente. Consegui pôr aqui sem destruir tudo. Mano, ali em cima tá tudo molhado por causa das sacolas. Poxão. Ai, meu Deus. Tá bom. Vou mostrar. Comprei um pacote de bolacha desse. Que mais é, né? Que eu tô viciada em comer isso aqui. Aí eu comprei sucrilhos. Que eu também tô viciada em comer sucrilhos. Comprei. São seis ovos. Seis ovos, gente. Porque eu não fico aqui em casa. Da última vez, eu comprei aquela cartelinha que vem em 12. Ficou, ó. Corta as cotas. Meu Deus. Mati, ela tá me ligando. Oi. Voltando no assunto que me interromperam aqui. Eu tinha comprado aquele que vem com 12, com 20, não sei. Que é assim. Durou, ó, três semanas, mais ainda. Aí sobrou três. Quando eu fui usar esses dias, tava tudo podre. Aquele de ficar aqui dentro, não usar a casa, ficar fechada, sei lá. Então, eu comprei menos. Aqui, comprei torrada. Que eu gosto de fazer aqui com Nutella. Comprei queijo pra fazer o pão. Só que é tipo assim, 100 gramas de queijo, né? Porque eu moro sozinha. Comprei um gelo. Porque eu tenho uma cachaça ali, que eu vou beber. Esse chocolate, eu comprei dois. Que eu gosto. E um assim. Pipoca de micro-ondas. De manteiga. Mas eu não tenho micro-ondas. Então, essa pipoca vai levar pra mansão. Vou comer lá. Vou comprar um micro-ondas, prometo. A deitona, que eu gosto de comer a deitona pura. Aí comprei quatro pão. Pra fazer com a carne. Ah! Tá quebrando tudo, meu Deus. Batata de carinha. Que eu amo pra fazer frita. Mejora de comprar uma airfryer também, gente. Meu Deus. Quem quiser me dar presentes, viu? Tô aceitando. Comprei em papel toalha. Toda vez que eu frito as coisas, não tem papel toalha pra tirar o óleo. Comprei suco. Que eu adoro suco. E danone pra comer com sucrilhos. Gente, eu fiz uma compra. Como se eu ficasse aqui, nossa, a semana inteira, né? Nem bem. Comprei a carne. Cheguei no moço e falei, moço, qual a carne boa pra bife, né? Porque toda vez que minha mãe mandava comprar uma diferente. Então, nunca decorei com a hora. Tem várias. Comprei absorvente. Hum, requeijão. Né? Ah, beleza. Põe na frente da câmera, deixa eu. Leite condensado pra fazer uma graça no doce. Aí que vem, gente. A parte muito dona de casa. Comprei um pano de chão novo. Porque o meu tá podre. É um tapetinho pra eu colocar no banheiro, ó. Bonitinho, né? Só pra enganar alguma coisa, pelo menos. E a coca, claro. Que não pode faltar. A coca de dois litros só pra mim. Bem feliz. Porque eu sou filha de Deus. É isso, gente. Essas foram as compras. Comenta aí quanto vocês acham que deu essa brincadeirinha aqui. Ó. Agora vai eu guardar. Toda semana isso aqui, viu? Vou no mercado, compra. Eu chego. Vou no mercado, compra. Acaba. Vou no mercado. É isso, minha vida. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu não gravei mais nada. Porque eu fui tomar banho, né? Porque eu tava com frio. Fiquei tomar chuva. Tomei banho. Botei um blusão. Queijo meu pijama de milhão. E aí eu fiquei meio mal. Com ansiedade atacada. E fui, ó. De dorme. Fiquei editando vídeo. Até de madrugada. Depois eu dormi. Apaguei. Eu acordei agora. Sábado. Vocês veem a hora que eu acordei. Eu acho que é um e meia. Duas horas da tarde já, meu Deus. Aí eu vou comer sucrilhos. Então eu não fiz o pão. Nem tô afim de fazer. Porque é muito trabalho. Já me enrotei. Só de pensar que eu tenho que cascar o alho. Fazer tudo mal. Não tô afim agora. Aí eu vou comer sucrilhos. Terminei de tirar as coisas antes, gente. Nesse potinho aqui eu paguei 20 reais no quarto. Na Americanas. É muito útil. Eu acho genial. E é isso. No café da manhã antes, campeões. Sucrilhos e Danone. Agora o que que eu faço? Fiz o sucrilhos aqui, ó. Com Danone. Vou deixar aqui pra ele ficar no meu molho. Só que eu tinha colocado um copão de coca pra mim. É, gente. Eu acordo tomando coca. Essa é a vida. Tem que subir com os dois, né? E tomando isso aqui. Tchana, vou fazer o pão, gente. Né? Reagir aqui pra vida. Mano, vou testar o troço que eu comprei ontem lá. Se ele não for só, eu vou ficar muito chateada. Eu juro por Deus. Vamos lá, hein. Espero que corte. Senão eu tenho que me virar com a minha mini faca. Ele não falou que cortava a carne. Ele falou que era um cortador de legumes. Mas eu quero que corte a minha carne. Vou usar pra isso. Mano, tem que cortar a chateação, gente. Tamanho do bife? Nossa, era pra ser cortado já, viu? Será que foi um não sei a gente? Ai, ele corta! Foi a melhor compra do mundo isso aqui. Cinco reais no trem. Gente, cortou! Ó, e é muito fácil. Ó. Mais amolado que minha faca. Eu tô passada. Eu amei. Ó, cabana pra minha graça, mano. Eu tava mó vindo. Olha a patinha. Vou te bater. Não é pra... Não é, mano. Eu sou o cortador, filho. Eu sou açougueiro. É pra cortar assim, ó. Tá vendo? É açougueiro no bagulho aí. Cara de acontecer. Ó. É pra cortar assim, tá vendo? Para de ser doido. Hein? Precisa cortar o cabelo. Tem que lavar a mão. Ai, eu vim farda pra coisa. Ele vem pra cozinhar. Só pra trinhar a cozinha. Ó, ele só vem aqui pra cozinhar, né? Caso becha. Ai, ai. Eu sou cozinheiro. Vim pra batata não. Que batata? Pela rir da lua? Aham. Não, é muito ruim ela. Não, é boa, mas ele é boa, né? É ruim pra caralho. Para de falar assim da batata, pô. Ela é ruim, mas mergulhada no óleo. Assim, cortaram nada. Tá muito fino. Olha, mano. Tá vendo? Foi cinco real. Melhor que minha faca. Aí, ó. Muito top. Muito top. Vai bem afiado, hein? Tá, tem que... Ah, não. Era pra você ficar... Ah, é de graça. Eu vou ter que ficar o ar que eu odeio esse dado. Deixa aí que eu vou te mostrar como é que você faz. É o quê? Esse barulhinho da agonia, mano. Então, deixa que eu corto. Vou precisar na panela. Panela limpinha. É? Que tá com manteiga. Vai lá, que eu já tenho que ir embora, hein, mano. Cortar o cabelo, mano. Dá um jeito. Nem que eu faça só o pezinho. Vou cortar só aqui, ó. Só pra dizer que eu cortei o cabelo. Ei, fala um pouco a carne deles. Deles não, dele. Quem fez foi eu. Ah! Deixa de ser mentiroso, saiba. Tu cortou a carne e cortou o pão, pô. E o queijo? Fiz tudo. Cortei o pão, cortei o carne e fritei. Quem fritou foi o fogão. Quem temperou fui eu, quem mexeu fui eu. Fala. Muitos donos de casa. Agora vou matar a lombriz. Tá me matando. O meu, eu comi uma aceitona, que ele não come. Atualizações por aqui. Ai, gente, eu lavei a louça, né? Porque eu vou sair, então eu não posso deixar a louça suja. Só vou limpar a pia agora, né? Porque ninguém merece. Ai, eu odeio lavar a louça. Eu queria poder sair de casa, voltar e lavar a louça só amanhã. Mas eu não vou voltar pra casa, né? Eu tô indo pra casa da minha mãe hoje. Aí amanhã eu volto pra mansão já, porque amanhã tem evento. Amanhã é domingo, né? Amanhã tem evento. E aí eu vou pro evento, então eu tenho que voltar pra mansão. Então agora eu só volto pra minha casa na sexta, gente. E eu comprei várias coisas, porque na minha mente, eu não sei explicar o que passou na minha mente na hora de fazer compra. Eu comprei coisas pra passar uma semana aqui. Pô, isso nunca me fica aqui. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. Aí agora eu vou ter que levar tudo de comer, que eu como na semana, pra mansão. Porque, né? E o que eu vou fazer com essa aceitona aqui? Eu não sei, porque eu não tenho pregador pra pregar assim. E eu abri ela todinha. Olha lá, tá caindo até abro. Abri ela todinha, mãe. Que barra! E se eu botar ela dentro de um copo com tampa? Aí, vai ser isso. Eu dando um jeito nas... Não tem como eu levar ela no carro, mãe. Aí eu vou fazer assim, ó. Até em conserva mesmo, botar dentro do copo. Fechar o copo. Botar na geladeira. Agora eu vou separar as coisas que eu vou levar lá pra minha mãe, né? Ou as coisas eu vou deixar lá com elas, outras eu vou levar pra mansão amanhã. Ah, é muito ruim de ter que ficar levando e trazendo coisas. Mas eu já acostumei, né? Pronto, as coisas estão na sacola. A louça tá lavada. Agora tem que juntar o lixo, gente. Aprendam isso, ó. Vou falar. Não pode sair e deixar a louça na pia, cama bagunçada e lixo dentro de casa. Pode ser um, dois, três, quatro, cinco dias fora. Não faz isso. Só trai coisa ruim pra vida de vocês, viu? Pra casa. Nossa, perecina. Tudo roupa pra lavar e umas roupas que eu vou levar pra mansão, as coisas que eu uso. Agora eu quero que eu vou fechar a mala. Ah, eu não consigo nem gravar isso pra vocês, porque eu sou uma só, né? Será que eu vou deixar aqui depois de ver? Não sei se tá dando pra ver, mas eu tô tentando. Você tá vendo, né? Calma. Será que vai dar certo? O chão, olha lá do meu pai. Não, tem que fechar. Vai, acho que fecha assim, ó. Vai, roda. Muita fé no pai. Vai, bicho. Fechamos. Tcharam! Rolou, hein? Ainda vou levar duas sacolas e a bolsinha de onde? Não vou levar essa blusa aqui pra não acumular mais coisa. Porque, gente, eu tô com muita coisa na mansão, muita coisa na minha mãe. Tá só acumulando as coisas, viu? Sinceramente. Gente, essa é meu Uber. Aí eu vim deixar o lixo aqui. Tem que deixar aqui na esquina o lixo. E entrar pra casa de volta. Pra pegar minhas mágoas. A guardinha fazendo a nossa segurante. Até não risca a faca ali, um forrózinho. O que eu queria era tá lá, viu? Bem aqui, assim, ó. Aí tá bom, né? Eu sabe das coisas. Ah, tô morrendo. De falta de ar. Não desce, sabe escada, não sei o quê, não sei o que lá. Olha o meu lookzinho de hoje. Fala. Bem outra vibe, né? A mandraka, não tô vendo. Gente! Vou finalizar o vídeo que eu esqueci, mano. Eu tenho esse dom incrível de esquecer de finalizar os vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E se inscreve no canal. Essa é a minha rotina morando sozinha. Eu vou gravar mais tour desses pra vocês, hein? E é isso. Comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal. Me segue no Insta, aquela bagulho é da hora. Um beijo e até o próximo vídeo. Uau!